Em abril, um domingo especial, uma festa de sorrisos e gargalhadas para crianças e adultos. Uma variada programação que integra diversão, cidadania, lazer e cultura. No dia 13 de abril, no Parque da Criança, não deixe de participar. Domingo no Parque 2014, realização SESI TV Paraíba e Prefeitura de Campina Grande, Cidade da Inovação. Oferecimento, GranMoto, há 40 anos, acompanhando as gerações. Farmácia Dias, se precisar é só ligar, 3310-6000, Armazém Paraíba. Aproveite a promoção Rasga Preços do Armazém Paraíba.